O que falar do ano de 2020, agora que chegou ao fim? O que aprendemos perante todas as dificuldades e desafios que tivemos que superar? E quais os aprendizados que traremos para 2021? Parecia ser um ano sem fim. Tivemos de nos ausentar. E dentro de nossas casas, tivemos de nos reinventar. E nos transformar a cada dia em termos profissionais, pessoais, comportamentais e de relacionamento. Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de... Que nosso 2021 venha pleno, feliz E sereno SRC TV Aqui você se vê Natal todo dia O que vocês vem E às palavras Verdad A paz Seja em Do que você quer Ass Jac引 Daí